Não soltou. Não soltou não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ó. Só que nós temos que esticar, pra... Essa é a cobra preta mesmo, ó, tá mudando. Será que ela quer sair do sol, que ela não aguenta? Tadinho do lugar, ticha. Olha, véi. Calão. Deixa eu ir, pô. Deixa eu ir. 15 dias. Um mês agora tem que comer. Interessante, né, véi? Agora 15 dias tem que comer. É melhor nós não. Não vale a pena matar, não. Não é que essa unha, entendeu? Aquela outra? Aquela outra? Ah, duas dessas. É. A gente vai esticar no corpo e abrir. Tá, 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 tem que ir usando esse tamanho. É. na escada e almoço em cobrinha vai segurando aqui deixa eu cuidar ali do motor vai passar pro sol não estou chegando por nenhuma não pode deixar que está aqui não tira isso não tira isso não tira isso é que não está aqui é que não está aqui é que não está carregando é que está saindo é difícil aí está a preáção chegou a gente é que não se acertou Olha lá, olha. Ela vai viciar aí dentro. O bicho chegou a cagar, olha. Olha lá, trouxe bosta. Engolei, olha. Lá não, olha. Engolei tudo, olha. Ela é com baixo. Come não, agora já era. Toma, desliga aqui. Tchau. 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 Tchau.